Léo, Alex, da ACBN, volto a falar com você. E, cara, o clássico acho que uma humanidade, apesar da derrota, é que você foi o melhor jogador do Atlético naquela partida. Apesar da derrota, dá para a gente ser o melhor jogo com a camisa do Atlético? Podemos dizer que sim, tentei dar o meu máximo, não só nesse jogo como todos, mas eu acho que nesse jogo me sobressai bastante, consegui mostrar um pouco mais do Léo Pereira, mas eu tenho certeza que não vai ficar só por esse jogo, que os próximos jogos que estiver por vir, eu vou mostrar o meu melhor e tentar me destacar o máximo possível. Léo, assim, a gente, de fora, parece que vem com o Atlético, está tentando achar um vinho, mas parece que falta algo mais. Esse é algo mais, você acredita que vai ser um deslanchamento? Está faltando achar esse algo mais, um tipo de deslanchar deles? É, o que eu acho, o professor já está trabalhando muito nisso, né? A equipe está se adaptando, todos os meus companheiros estão trabalhando firme para tentar ter uma posição dentro do clube, e isso daí é questão de mais um tempo, com o tempo aí o time vai encaixando, as peças vão se encaixando, e lá na frente pode ter certeza que, quando tiver com o troféuzinho na mão, a gente vai ver que tudo isso daí vai valer a pena. Boa tarde, Léo. O Atlético agora tem um jogo na quinta, e depois já pensa na Copa do Brasil, né? O que esse duelo contra o Borá pode trazer de importante para o elenco antes de uma Copa do Brasil? Talvez uma vitória antes de viajar, talvez poupar alguns jogadores? O que, na sua visão, pode ser importante nessa quinta-feira? Então, eu acho que mais uma vitória, onde é dentro de casa, vai ser muito importante, né? Porque a gente veio de uma derrota que, querendo ou não, é triste. É triste para nós, que a gente não queria perder, a gente queria ganhar, mas fatos que aconteceram e acabamos perdendo. Agora é trabalhar, né? Tentar vencer esse próximo jogo, para que quando chegar lá na Copa do Brasil, a gente estiver com mais confiança, com espírito a mais, e tentar buscar também uma vitória lá. Ô, Léo, você deu uma caneta no Donato, foi coisa de cinema, mas os três pontos não vieram. E a partir do momento que isso não acontece, vem muitas reclamações. O próprio presidente falou. E entre os questionamentos, o presidente, ele falou do De La Torre, que o De La Torre não vem se destacando do jeito que ele gostaria. Mas para o centroavante se destacar, ele tem que receber bola. Você acha que está faltando acionar mais o De La Torre nessa fase? Podemos dizer que também sim, oportunidades, momentos. Tem hora de circunstância dos jogos que eu, os meias estão com a bola, às vezes no movimento, não sei se é por causa do movimento dele ou da demora da gente dar o passe, acaba não encaixando naquele time do momento certo para ele poder fazer o gol. Mas é questão de tempo aí com os treinos, a gente vai começar a treinar, se adaptar bastante, pegar eu mesmo, como eu sou um jogador de beirada, pegar a bola, tentar levar para o fundo, não sei se a melhor opção é cruzar rasteira forte ou pelo alto. Aí com o tempo, vou ver nisso daí, vou tentar melhorar para poder chegar bolas para ele lá, para ele poder concluir com gols, que é um cara que é muito importante para nós ali. Você destacou ele, né? Acho que você é um jogador de lado, mas você também se cobra para tentar marcar de todo jogo? Com certeza, com certeza. A minha cobrança diária é essa, né? Durante os treinos, eu faço gols, eu me destaco na marcação, eu me destaco em vários tipos de situações e eu sei que no jogo é um pouco diferente, lógico, mas eu procuro sempre também fazer o meu melhor, tentar procurar sempre fazer gols, dar assistências, porque um atacante hoje em dia vive de gols, então eu tenho certeza que esse ano ainda vou ter muitas oportunidades aí concluindo com gols. Quando vem derrotas consecutivas no clássico, no mesmo aniversário, às vezes gera um pouco de desconfiança no torcedor. O que você poderia dizer para esse torcedor do Atlético que hoje está com desconfiança sobre o time? O que eu tenho para dizer é que no momento agora a gente, a equipe, está passando por um momento de adaptação, um momento que a gente estamos trabalhando ainda a equipe, está vindo pessoas novas para o elenco e nisso está gerando às vezes uma peça ali tal, tipo, trabalha de uma forma diferente, outra, e até encaixar mesmo essa equipe, tipo, ver a equipe exata, vai, querendo ou não, vai levar um tempo e eu tenho certeza que eu falo para todos os torcedores que com esse tempo não vai demorar, a gente vai tentar fazer o máximo para poder encaixar o time certinho e vir com vitórias excelentes para o Atlético. O Atlético já está na segunda comissão técnica, que vamos colocar assim, levou nessa temporada, começou com o Marcelo, agora está com o Eduardo Souza. E eu queria que você respondesse o que mudou do seu ponto de vista nessa troca do comando do Marcelo para o Eduardo e saber o ponto de vista do Leandro Pereira. O que está faltando para o Atlético? Meu, o que eu acho que não mudou muita coisa não, é a mesma forma de jogar, o mesmo trabalho, porque eles trabalharam juntos, então, o jeito de jogar é o mesmo. E, o que eu acho, o que eu acho é de nós mesmos jogadores ali, a gente se desempenhar dentro dos treinos mais, como a gente vem fazendo, a gente pegar durante os jogos, fazer as mesmas coisas que a gente vem fazendo, alcançando nossas metas e se destacando o máximo ali para que, tipo, sempre esses pontos aí importantes para nós venham. buscar o encaixe, você chegou, você está achando o seu espaço, mas assim, nós temos um jogo agora que vamos embora aqui e depois o jogo fica tratado com uma das prioridades, o Atlético na outra semana que é contra o União e o Roto Volta, então, essa mais tarde está lá. Você acredita que até lá, já que é uma tratada com uma prioridade, o Atlético vai estar em uma situação bem melhor para conquistar essa classificação, já que sim, é jogo único, não tem jogo de volta, você acredita que o Atlético chega lá numa condição boa? Com certeza, com certeza, eu tenho certeza que sim, porque no elenco tem muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores que são muito importantes e o professor tem certeza que está trabalhando em cima disso, pegando esses momentos aí de cada jogador e tentando encaixar o time da melhor forma, eu tenho certeza que nesse jogo aí contra o União de Rondonópolis vai ser muito importante para nós e a gente vai chegar lá e vai buscar os três pontos. Léo, você tem sido um dos jogadores que menos tem sido poupados, a gente teve o jogo e a turma, você jogou, o jogo fora de casa quando o Eduardo poupa ali seis, sete, oito nomes, você vem sendo mantido dentro de titulares. Eu queria saber se você se encontra em alguma posição, em uma forma física, você já se, idealiza para a temporada como ideal, você já se vê no seu auge físico logo nesse começo de temporada e como é que você tem visto essa sequência com os jogadores, essas primeiras oportunidades no Atlético? Eu achei muito importante para mim, eu acho que isso daí é muito fruto do meu trabalho, eu vinha fazendo um trabalho muito bem feito aí para os professores e eles viram que eu estava trabalhando bem e começou a me dar essa oportunidade e não só como jogar bola e sim cuidando do meu corpo físico e nisso eu acho que ele viu que eu não estava me desgastando muito, estava super tranquilo, o jogo estava correspondendo bem, não estava tipo, cansando tão rápido e nisso eu acho que ele optou a melhor forma de eu manter a equipe e não poupar tanto assim. Fechou o pessoal,